Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Olha, o Banco Central divulgou há pouco o Boletim Focus, relatório semanal que reúne as expectativas do mercado com a economia. O destaque foi para a redução da projeção do IPCA em 2023. A expectativa agora é de que o IPCA encerre o ano a 4,49% em relação aos 4,51% do relatório da semana passada. Já para o próximo ano, o índice segue inalterado, em 3,93%. E teve mudança também com relação ao câmbio. O dólar para esse ano caiu de R$ 4,95 para R$ 4,93. Já nos demais itens, como o PIB, a taxa Selic, para o ano que vem, todos seguindo inalterados. E a gente lembra que amanhã sai a ata do Copom. Na última reunião de 2023, o Banco Central decidiu reduzir mais uma vez a taxa Selic, que caiu para o patamar de R$ 11,75 ao ano. E estamos na última semana de trabalhos do Congresso Nacional. E com isso, o governo corre com pendências importantes. A principal delas é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser votada até quinta-feira. Também fazem parte da lista de prioridades do governo a MP das Subvenções, que foi aprovada pela Câmara, mas ainda precisa passar pelo Senado. E o projeto de lei que trata sobre a taxação das apostas esportivas. E agora a gente fala das bolsas internacionais. Os futuros americanos operam mistos nesta segunda-feira. Por lá, o mercado já está de olho em uma agenda importante nesta semana e que pode consolidar as expectativas com relação às próximas decisões do Federal Reserve. Na sexta-feira, o governo do país divulga o PCI, o Índice de Gastos Pessoais. Mas até lá, os investidores terão que aguardar e tentar se guiar através de discursos dos Fedboys. Vale lembrar que na semana passada, o Banco Central americano decidiu manter novamente as taxas de juros em um patamar entre 5,25% e 5,5%. Na Ásia, os principais índices fecharam hoje em queda. O foco dos investidores segue atento às taxas de juros. Na meia-noite de hoje, o Banco Central do Japão divulga se as taxas permanecem no patamar negativo ou se terão um novo ciclo de cortes no país, indo para o próximo de zero e se distanciando da estratégia adotada até então. Além disso, essa semana também terá a decisão do Banco Popular da China, que define as taxas de empréstimos para 1,5 anos. No mais, os mercados repercutem em dados recentes, que mostram uma repercussão econômica lenta por parte do gigante asiático. O índice que mais sofreu na sessão foi o Hansen, de Hong Kong, com uma queda de mais de 1%. E essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto ao meio-dia com mais atualizações. Até lá.